Tênis, levantamento de peso e é claro, futebol. É hora de falar de esportes aqui no seu jornal. E quem tem todas as informações é o Anderson Cavalho que está aqui conosco. Boa noite Anderson. Boa noite Ribeiro, boa noite a todos. Pois é Ribeiro, falando de futebol, ontem eu estive conferindo a final, o primeiro jogo da final entre Corinthians e Santos, um jogo bacana, não sei se você acompanhou. Primeiro tempo meio truncado, as equipes buscando fazer o gol. O Corinthians teve uma boa chance com o Bruno César, o atacante do Corinthians acabou saindo na frente, mas o Bruno César não fez o toque, o Lee Edson, e acabou chutando para fora, perdeu uma grande chance. Outro que perdeu uma grande chance foi o Neymar, no primeiro tempo deu aquele chute cruzado na trave, quase fazendo o gol. E no segundo tempo nós tivemos uma partida muito mais bonita, com as duas equipes buscando resultado, mas o final da partida ficou mesmo em 0x0, e aí a decisão vai ficar para o próximo domingo, se der empate. Exatamente, na Vila. E se der empate, independente do resultado, 0x0, 1x1, 2x2, a partida vai para os pênaltis. E vamos falar de tênis também, tem coisa boa no tênis aí. Pois é, nós temos o Bellucci, que disputou as semifinais desse torneio Master Madrid, ele saiu da 36ª posição para a 22ª, olha só, no ranking mundial, ele acabou perdendo para o Djokovic, que foi para a final, foi campeão desse torneio, mas conquistou aí uma bela posição no ranking mundial, colocando o tênis aí novamente, né, em destaque no Brasil. E tem levantamento de peso também, é? Isso mesmo, um atleta aqui da região do ABC, é a Patrícia Cândido de São Caetano, ela aí, ela conquistou medalha de ouro no campeonato paulista de Power Life. Esse Power Life que é o levantamento de peso, ela que é guarda municipal metropolitana. Ela deve ter muita força, rapaz. Com certeza, ela chega a levantar, Ribeiro, cerca de 150 quilos, nesse supino aí. Impressionante, parabéns a ela, viu? A gente parou a Patrícia. E com muita força, com certeza. Pois é. E para a gente fechar, você tem alguma novidade ainda para esse segundão, a segunda divisão, né, dos times do ADC? Como é que está a situação? É, a segundona, né, os times que estão disputando aí, o Esporte Clube São Bernardo, o Palestra. O Palestra está numa situação mais complicada, que perdeu já dois jogos, perdeu o primeiro jogo contra o Esporte Clube, e agora perdeu o segundo por 3 a 0 fora de casa para a Portuguesa Santista. O Esporte Clube São Bernardo, ao contrário, já venceu duas, e o Mauáense tem um empate e uma vitória. Agora nós teremos um clássico no próximo sábado entre Esporte Clube e Mauáense. São as duas equipes que estão bem, estão na mesma chave, e quem sabe aí, né, um grande jogo no... Antecedendo, inclusive, a decisão do Campeonato Paulista já no domingo, né? Exatamente. Então, para você, uma boa semana. Muito obrigado pela gentileza de suas informações. A gente se encontra na sexta. Até mais para você e para você também.